Ô meu Deus do céu, amo vocês, viu? Tem uns caras que não se decidem, mano, o que que eu faço, hein? Quer todo mundo, hein? Cantou mensagem, falou que tava sofrendo Que tava na bege, com fim do relacionamento Abri o seu Instagram pra ver se você sofreu Mas quando eu vi, quem sofreu fui eu Olhei seu histor, antes não tivesse olhado Tinha beijo seu espalhado Pra todo lado Seu coração é tão bonito Mas seu amor é vagabundo Ele é meu, ela é nosso, é de todo mundo Seu coração é tão bonito Mas seu amor é vagabundo Ele é meu, ela é nosso, é de todo mundo Você me mandou mensagem Falou que tava sofrendo Que tava na bege, com fim do relacionamento Abri o seu Instagram pra ver se você sofreu Mas quando eu vi, quem sofreu fui eu Olhei seu Instagram, antes não tivesse olhado Tinha beijo seu espalhado Tinha beijo seu espalhado Pra todo lado Seu coração é tão bonito Mas seu amor é vagabundo Ele é meu, ela é meu, ela é nosso, é de todo mundo Seu coração é tão bonito Seu coração é tão bonito Mas seu amor é vagabundo Ele é meu, ela é nosso, é de todo mundo Você sabe bem que isso aí Seu coração é tão bonito Mas seu amor é vagabundo Ele é meu, ela é meu, ela é nosso, é de todo mundo O coração é grande e cabe paixão demais, Gustavo Se eu não conhecesse a maioria, essa é Maraíza, rapaz Todas o dia de mar, imagina o amor delas, rapaz Gustavo e você é de todo mundo Maraíza! Gustavo e outro quem gostou faz barulho! Obrigado! Obrigado!